Vi que a sua busca é por uma Maroc, olha o que está chegando na GGVA Veículos, né Vanessa? Isso mesmo, Jarbas, modelo 2.0 SE Turbo Diesel 4x4 2019, com 180 cavalos de potência e com a capacidade de carga de quase 1.200 kg. Olha que legal, e todas as revisões feitas na concessionária. E esta oportunidade única, abaixo da tabela, está aqui na GGVA Veículos esperando por você.